O Grupo Parlamentar do PCP está hoje aqui em Braga, solidário com a manifestação da CNA, solidário com aquilo que é a luta dos pequenos e médios agricultores, da agricultura familiar, dos pequenos e médios produtores pecuários, que estão condicionados por aquilo que é o aumento dos custos, dos fatores de produção, nomeadamente o que tem a ver com o gás óleo agrícola, o que tem a ver com a eletricidade, o que tem a ver com os pesticidas, com os adubos, o que tem a ver com as rações dos animais, o que tem a ver com a alimentação pecuária e precisamos de medidas urgentes que combatam esta especulação que condiciona o rendimento dos agricultores. São precisas medidas urgentes que o Governo não quer tomar e que o PCP está solidário com esta luta, principalmente por aqueles que estão nas mãos da grande distribuição e que não são donos dos seus produtos, mas sim são esmagados os preços pelos quais deveriam ser mais justamente pagos.